Boa noite, boa noite, pessoal do YouTube, Icon, 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 aí ó, Icon IC, IC703, tá ok, pessoal? Estamos aí com Icon, IC703, 27.714, né, temos aqui a faixa de 11 metros, tá ok, até o março, Papo Uniforme 2, Oscar Mike Bravo, Papo Uniforme 2, Oceania México Brasil, tá ok, na estação, estação de rádio operador, e temos aqui o meu HT, daí a ESO, FT-60R, vocês podem ver que o display não é mais original, né, o rato teve um acidente aí, caiu na mesa, né, ele tava em pé assim, caiu na mesa, acabou trintando o cristalzinho líquido ali, né, a tampinha, né, do cristalzinho líquido, acabou trintando, tive que pegar uma frente do FT-2 e 200, acho que é 2 e 200, antigão, pra poder pôr na frente, o rádio tá beleza, o rádio aí do meu uso, tá ok, o HT tá zero, eu comprei de novo, aconteceu esse acidente aí, mas enfim, tudo bem, tá ok, tô esperando chegar aí, tá, eu comprei o PDT dele, uma antena telescópica da Nagoya, tá ok, pessoal, porque esse IC703, o rádio não é meu, tá, uma amiga me emprestou, já fazem 2 anos que eu deixei de operar na faixa de HF, por quê? Porque é um dinheiro muito alto que você investe, tá, nesse hobby, você investe tanto dinheiro, pra depois não ter uso do dinheiro que você investiu, né, você acaba gastando muito e usa pouco. Então, eu tô montando de novo, eu só vou começar agora a falar só na banda de V, HF e o HF, motivos, espaço, HF você tem que morar numa casa grande, pra enxicar varal, pro direcional, tal, e pra quem começou primeiro nisso, né, comecei na faixa dos 11 metros, tinha antena cincoitava, e antigamente era fácil, né, meu, você punha antena duas e cincoitava na cima da casa, ligava o seu radinho PX e você falava com o mundo todo a mesma coisa, com baixa potência, então eu acabei analisando, pô, você fica gastando tanto dinheiro com um rádio caro, tal, pra às vezes fazer contatinho no outro mundo, com um rádio PX qualquer, você vai fazer, fazeria o mesmo contato, eu decidi fracassab, eu vim de tudo, calquei, investi muito grana nisso, esse rádio aqui tá emprestado, acaba sendo HF, mas eu fico mais de 11 metros, minha intenção, o que que é? É, colocar uma duas e cincoitava de novo, tô usando uma duas e cincoitava, comprar uma duas vezes cincoitava boa, de marca boa, montar de novo, só duas e cincoitava, e comprar um radinho PX aí, um Hanover, um cobra novo, né, um cobra 29, né, um cobra 148 aí, que a gente tá esperando, que a cobra veio pro Brasil, que ela faça um cobra, né, de fábrica com 80 canais, e aí já é, aí tá de bom, tá bom, se liga seu radinho PX, uma vez faz contato com o outro, tá ótimo, tá ok? Não compensa mais se investir tanto dinheiro, como se fiz fazer contatinhos poucos por mês, na faixa de 11 metros, que a maioria do povo que compra HF, compra HF pra ficar falando na faixa de 11 metros, então pra que vai pagar uma foto no rádio pra você falar na faixa de 11 metros? É mais fácil comprar um rádio bom de 11 metros e ficar falando na faixa de 11 metros. Então eu parei, desativei a estação de HF, tinha direcional, a última estação que eu tinha, eu tinha, pra você ter ideia, dois HFs, né, um TS 440 e um TS 450, ok? Tanto o rádio pra poucos contatos, e é o que eu falo, acabei de falar aqui, pra ficar falando em 11 metros, é mais fácil comprar um rádio 11 metros, né? Então, tô batalhando aí pra ver se eu compro um radinho de 11 metros, um rádio razoável, que não dê interferência, entendeu? Como o Cobra 58 GTL com 80 canais de fábrica, e no momento só tô na banda de VHF e UHF, tá aqui meu HTzinho, que eu já acabei de falar, que eu tô esperando chegar uma antena na Góia telescópica nele, o PDT, entendeu? Temos um ali no canto, ali ó, um TH22AT, tá ok, estamos aí, tá? Papo Uniforme 2 Oscar Mike Bravo, Março, ok, Zona Sul de São Paulo, a gente deu uma parada no rádio, né, devido a outras tecnologias que estão no mercado, né? Internet, tá acabando, ficando... O rádio também tá muito vazio, tá pessoal? Assim, o rádio tá... deu uma diminuída muito boa, eu vejo pelo VHF e o HF aí que não era assim. Mas, vamos ver pra frente o que que acontece, tá ok? Tá aí, meus equipamentos aqui, né, que na verdade é só o IAES aqui, o IC703 não é meu não. Gostaria de ter ele, mas... é muito cascalho pra pouco uso, tá ok? Então, a minha intenção é comprar um rádio de 11 metros, PX, que tá de bom tamanho. Porque aquela coisa, meu, HF 80, 40 metros, você pensa, ó, tal, quando você vai ver, não é aquela coisa. E a frequência que mais é populosa não adianta, pessoal, é a faixa dos 11 metros. Então, não adianta falar, ah, eu vou falar na outra faixa, mas nunca tem propagação. Então, sempre que tem propagação e sempre que você liga o rádio e tem gente falando, é na faixa de 11 metros, 27 MHz. Então, não adianta, eu não vou ficar gastando dinheiro com rádios e rádios HF, porque você fica falando em 11 metros. Falou, pessoal, um abraço pra vocês aí. Saudades, tô corujando aí, quem tiver saudade aí da época que eu falava aí, Papo Uniforme 2, Oscar Mike Bravo, tinha uns colegas legais, o Máximo, Papo Yank 2, Mike Alfa Juliette, que é, Máximo, M, J, não. Minto, desculpa, desculpa, Máximo, tô falando de que eu estiver errado. Papo Uniforme 2, Mike Alfa Japão, né? México, América, Japão, né? Japão, Mike Alfa, Japão. É, isso aí, isso aí mesmo aí. Uma mancada minha, hein? E todos os outros colegas aí da Zona Sul, saudade aí, mas a gente acaba desanimando muito. A gente só tá em VHF e UHF de momento aí. Mais em rádios escuta do que operando. Falou, pessoal, um abraço aí. Março aí, Zona Sul de São Paulo. Valeu, Papo Uniforme 2, Oscar Mike Bravo, CQ, CQ. Abraço.